Vamos agora falar sobre a morte da ex-coordenadora do Lar da Fraternidade e da Caminhada da Fraternidade, Enildes Oliveira. Ela morreu na madrugada de hoje, estava lutando contra um câncer. Familiares e amigos informam que o velório de Enildes acontece a partir das 8 horas da manhã na funerária Pax União da Avenida Miguel Rosa. Ela era muito querida e admirada pelo trabalho que fez ajudando a igreja católica, ajudando os mais necessitados e nessa bravíssima luta contra o câncer que acabou vencendo a Enildes.